O Piauí ao Piauí Boa tarde Amadeu Campos, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí Estamos em escola, Amadeu, que fica no bairro Vermelha, na avenida Barão de Gurgueia região quase que central de Terezina, mas a calçada aqui da escola é essa aqui como você pode ver, muito lixo, muito entulho, restos de construção, pneus aqui tudo isso impede não só o trânsito dos pedestres que possam caminhar pela calçada da escola como também propicia que o mosquito da dengue possa se reproduzir e espalhar doenças nós recebemos inclusive um vídeo que mostra a situação do lado de dentro da escola é lixo, entulho, uma situação que faz com que todos aqui na região, não só os alunos mas todos os moradores aqui do bairro Vermelha, fiquem preocupados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti e portanto com as doenças, zika vírus, dengue e outras que podem ser provocadas por eles você está vendo as imagens feitas aí através de um telefone celular e nós agora, Amadeu Campos, aqui ao vivo, vamos mostrar como é que está a situação da escola nesse momento vamos entrar aqui para esse portão lateral, portão da escola Gabriel Ferreira para mostrar aqui a situação, olha só, nós estamos entrando agora bom, pneu faz parte do cenário obviamente e aqui águas acumuladas podem fazer com que o mosquito da dengue possa se reproduzir nesse período de chuvas o perigo é enorme, olha aqui água acumulada no pneu que pode provocar o mosquito da dengue e aqui também restos de construção, aqui a escola passou recentemente por uma reforma e muito do material, do entulho está ainda aqui no local restos de carteira, restos de material de construção ali como por exemplo parte de aparelho sanitário, tudo isso capaz de acumular água e portanto capaz de espalhar doenças na cidade de Teresina no período de chuva, um negócio desse aqui é extremamente perigoso e ao longo de todo o colégio tem esse tipo de problema aqui a informação que nós recebemos é de que a secretaria da CESAP, a CESAP fez um levantamento de todos os prédios públicos que seriam visitados para que houvesse o trabalho das equipes para proteger a escola ou os prédios públicos a informação é de que a escola Gabriel Ferreira também será visitada entrou num cronograma de visitas para receber essa limpeza mas que por enquanto não deve ser feita a limpeza a reforma que acontecia aqui em 2014, desde 2014 catedrática pois não, Madeu catedrática, lembrando que a escola não está fechada não não a escola está funcionando a escola está funcionando o que é mais lamentável ainda claro, está no período de férias mas a escola está funcionando tanto que a imagem que você recebeu e mostrou deixava claro isso com carros, motos, no estacionamento lá quer ver? avança um pouquinho aí que a gente vai ver o mesmo lixo que o Jair está mostrando, olha só está aí os carros, as motos, eu imagino que dos funcionários, professores aí desta escola quer dizer, a gente está nessa luta, nesse enfrentamento do mosquito e de repente um local público, uma escola pública está nessa situação aí indesejável catedrático olha, Madeu, e a reforma aconteceria em 2014 começou em 2014 precisou ser interrompida por causa de problemas com parcerias com o governo federal que enviam recursos para a reforma o que é que aconteceu? metade da escola tem condição de funcionar e a outra metade está desse jeito que você está vendo aqui abandonada e alguns alunos precisaram ser transferidos para outras escolas para garantir que possam ter aulas enquanto isso, o entulho continua água acumulada garrafas plásticas espalhadas aqui por todo o local como você pode ver e claro, riscos de doença aqui em pleno bairro vermelha avenida Barão de Gurgueia região movimentadíssima da nossa capital Amadeu Campos aí o relato pungente do catedrático mostrando essa situação que nos entristece demais porque há pouco o galego mostrou um equipamento público um ginásio de esportes lá abandonado também quebrado ninguém joga mais bola lá só de noite que vai traficante e ladrão agora a escola nessa situação quer dizer o poder público a coisa mais simples minha visão essa aqui é a minha opinião a coisa mais simples para o poder público é construir obra construir uma escola construir um hospital um posto de saúde um ginásio de esportes construir arranjou ali a verba construtora pá, tá feito a questão é manter professor é o recurso para manutenção no caso de hospital caro porque tem medicamento tem laboratório tem equipamento tem pessoal médico enfim no caso de escola do mesmo jeito professor zelador tudo para manter e é o que a gente vê que não ocorre aqui no Brasil infelizmente é o equipamento público é instalado mas não se escala ninguém para preservar para manter e nem a própria comunidade toma conta porque por exemplo de quem é essa escola aí? é de quem estuda nela não é do governador do secretário não é essa escola feita com o dinheiro do povo é para quem lá estuda e precisa é do professor é do funcionário é do aluno é do pai do aluno e se ele não pegarem ali aqui é meu e eu vou tomar conta olha o que ocorre é do funcionário é do funcionário e eu vou tomar conta